Motociclista e garupa se envolveram em um acidente na região central aqui de Uberaba. Foi na rua Tristão de Castro, durante a noite, quando a motocicleta passava por um cruzamento, acabou sendo atingida por um carro que circulava por ali. O motorista do veículo não teve nenhum ferimento, mas tanto o motociclista quanto o passageiro precisaram de socorro médico. Reclamavam de dores pelo corpo e receberam atendimento e, em seguida, transferência para a unidade de saúde.